O segundo programa vai para o ar esta noite. A família Frade fez um vídeo a explicar por que recorreu a Super Nani. A polêmica vai aumentar. A Super Nani volta este domingo, 21 de janeiro, com o segundo episódio. A família Frade já está a ser alvo de duras críticas por expor o filho menor e deixá-lo nas mãos da psicóloga Tereza Paula Marques. Já há imagens do programa que vai para o ar esta noite. Esperam-se momentos dramáticos. Os Frade, um casal com dois filhos, um ainda criança e uma adolescente, explicam, em vídeo, por que recorreram ao programa. Alô Transparency True. A polêmica continua a aumentar em torno do programa e a psicóloga Tereza Paula Marques é arrasada. A Comissão de Proteção das Crianças já veio dizer que o formato viola os direitos das crianças e o Conselho Jurisdicional da Ordem dos Psicólogos afirma já ter recebido várias queixas. A entidade reguladora para a comunicação social revelou, também, ter recebido várias queixas sobre o formato, o que obrigou a psique a emitir um comunicado, onde é realçado que, abre aspas, o supernani não gera efeitos negativos ou de censura em ambiente escolar e social, antes contribuindo para uma melhoria significativa da qualidade de vida. F. A. M. I. L. I. A. R. Fecha aspas. F. Leia ainda, assim era a psicóloga do programa há 10 anos. Patrícia Matheus é a mãe do primeiro episódio de, abre aspas, supernani, fecha aspas, e não está a ter dias fáceis desde que o programa estreou no passado domingo, dia 14 de janeiro. Depois da polêmica, quisemos falar com a mãe de Margarida que disse apenas, abre aspas, há notícias que não são, V. E. R. D. A. D. E. I. R. A. S. Fecha aspas. Visivelmente abalada, Patrícia disse que não iria falar com ninguém, através de uma frase apenas, revelou estar a viver maus momentos na sequência das imagens transmitidas na SIC. Abre aspas, não preciso que me estraguem mais a vida, fecha aspas.